Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like, se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 12 mil inscritos. Então dá aquela força, dá aquele apoio. Assim como os 7 minutos chegou no topo, a gente vai chegar. Assim como os Cavaleiros do Zodíaco chegaram às 12, caso a gente vai chegar por Atena. Mas enfim galera, é mais um rap dos 7 minutos. Vocês sabem que eles estão ainda no especial de 7 milhões, são 23 nerd hits, alguns 7 MZ Records e os outros são autorais do Lucas ART. Enfim, é isso. Hoje vem, como eu já falei, de spoiler né, é o rap dos Cavaleiros do Zodíaco por Atena, um nerd hit. Falei muito rápido. Mas enfim galera, sem mais enrolação, deixa teu like e vamos pra esse react incrível. Bom galera, a gente já vai começar com react aqui então. Essa música já tá... Pera aí, volta. Enfim mano, mais uma vez eu peço que deixe teu like, se inscreve no canal, apoia muito aqui gente. Tenho que dizer assim ó, que eu sei que a qualidade não tá tão boa assim, a gente tá tentando ser um dos primeiros a postar. Mas era isso, então deixa muito like, se inscreve no canal e bora lá pra mais um reactinha galera. Então vamos curtir o somzinho aqui, aumentar o volume né. E curtir o novo, é o rap dos Cavaleiros do Zodíaco. Essa música já tá disponível na sua plataforma digital. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto